Fala galera, estamos aqui pessoal e hoje trazendo uma noticiazinha para vocês é o seguinte, já é uma muito nova, não é muito antiga mas a notícia de hoje, na verdade eu vou comentar dois assuntos relevantes primeiro que a Alemanha envia, a Alemanha envia tanques à Lituana para a missão da OTAN pois é, em Grafenhauer, sei lá como é que fala, na Alemanha, a agência Reuters, importante começou a enviar tanques e outros equipamentos para a Lituana nesta terça-feira na verdade, ontem, hoje é a quarta como parte da missão de organização do Tratado Atlântico Norte à OTAN para reforçar a defesa do leste da Europa e mandando uma mensagem de determinação à Rússia que criticou a escalada como ato de agressão bom, a Reuters está classificando que o envio de tantos alemães para a Lituana é uma coisa como agressão, ato de agressão estranho, não sei, meio, né, enfim, OTAN fazendo, né, seus movimentos de acordo com o comando do exército alemão disse estarem caminhando aos cerca de 200 veículos incluindo 30 tanques para a Lituana 30 tanques, leia-se, Leopard 2 a 5 além de 450 soldados que chegaram já na semana passada pois é, galera, então, né, a gente continua de novo aquela treta agora tem a Alemanha engraçado, né, Alemanha e Rússia novamente lembra, né, flashbacks aí da segunda guerra só que hoje em dia a Rússia tem um equipamento bélico e militar muito melhor do que tinha naquela época, sem dúvida então, é, esse movimento da OTAN agora, né, com relação à Alemanha botando 30 tanques lá é algo assim bom, né, olha estamos aqui, qualquer coisa, se der merda já estamos aqui é, enfim, né na segunda-feira os militares dos Estados Unidos enviaram milhares de soldados e armamentos pesados para a Polônia, né, então, tipo ainda continua assim os Estados Unidos ainda continuam mandando coisa pra lá lembre-se disso então, a Rússia nega todas as intenções que descreveram o comportamento da OTAN como agressivo ou ameaçador ou seja, a Rússia nega que falou que é agressivo ou ameaçador enfim, isso aí foi pela agência Reuters, né que comentou sobre isso e, cara eu acho normal, acho natural acho que né, isso é uma coisa muito primeiro, manobra militar da OTAN beleza, pode ter algum treinamento lá alguma coisa assim mas a gente sempre vai pensar com a teoria da conspiração que não, na verdade eles estão mandando veículos e tanques lá porque, né pra reforçar a defesa e tudo mais nunca vai, né nunca vai ter de fato ninguém nunca vai virar e vai falar olha é tipo vocês estão a gente tá fazendo isso porque a gente quer realmente se defender de qualquer ameaça que venha de você, tá então não vão falar a mobilização se concentra na Polônia e nos Estados Unidos Estônia, Letônia, Lituânia que temem que Moscou possa tentar desestabilizá-los com com ataques cibernéticos e cursões territoriais ou outros meios bom né enfim continua aquela famosa treta lá se bem que como todo mundo sabe aí com Trump no poder hoje em dia com interesse lá na Rússia talvez as coisas fiquem mais amenas né bom agora por outro lado dos Estados Unidos é uma matéria que saiu aí no é pelo The South China Morning Post né o jornal da sul da China como o jornal já diz vou ler o texto do repórter lá repórter chinês ok não é americano nem nada sobre o tema é guerra entre Estados Unidos e China o caminho para se tornar uma realidade a guerra entre Estados Unidos sobre a presidência de Donald Trump e a China não é apenas um slogan mas está se tornando uma realidade na prática escreveu um oficial de alto escalão do Exército de Liberação Popular Chinês no site oficial da Comissão Militar na China relatou o jornal South China Morning Post em 20 de janeiro no dia da posse de Trump o Exército de Libertação Popular disse que as chances de guerra tornaram-se mais reais além disso o oficial afirmou que o reequilíbrio da estratégia dos Estados Unidos na Ásia suas implantações tanto no Mar do Sul da China como no Oriente e sua tentativa de armar um sistema de defesa de mísseis para a Coreia do Sul são os, entre aspas, os pontos de conflito que se aproximam do ponto de ignação para a guerra disse o jornal o oficial disse que o Exército de Libertação Popular do país levará a cabo os exercícios militares no mar ignorando qualquer provocação externa a China muitas vezes alvo de críticas do presidente Trump que durante sua campanha presidencial acusou o Pequim da perda de empregos dos Estados Unidos prometeu aumentar as tarifas sobre importações chinesas a 45% é enquanto a gente sabe que por um lado a gente tem o Putin e o Trump ali com interesses de mercado e financeiros né do outro lado a gente tem ali a China com o Trump gerando certa raiva e tudo mais mas política é política a gente sabe que está ali tudo para poder dar aquela amenizada então é muito difícil comentar né enfim galera deixe isso aí nos comentários as suas opiniões o que vocês pensam o que vocês acham debatam conversem entre si que isso aí vai gerar um bom assunto vejo vocês na próxima valeu e falou